Olá pessoal, sou a professora Marita de Matemática e estou aqui com vocês do sétimo ano hoje para a gente dar continuidade nos nossos estudos de operações com números racionais positivos e negativos. Vocês já viram bastante coisa com o professor Everson e na aula anterior vocês viram com a professora Marita a gente encerrando essa parte de adição algébrica, onde a gente trabalhava com a soma e subtração de números racionais. Antes da gente dar início a nossa aula, a gente vai passar alguns recadinhos. Um deles é que essas aulas estão disponíveis em três canais. Quais são eles? Na TV aberta, na internet e no aplicativo. E o segundo recadinho que é bastante importante é que vocês acessem o Classroom, caso vocês não consigam acompanhar essa aula e todo esse material e mais algumas atividades vão estar lá para vocês poderem exercitar. Combinado? Então olha lá, como eu disse, hoje a nossa aula a gente vai dar continuidade na adição algébrica com a operação de multiplicação. Então até a aula passada a gente finalizou a parte de adição algébrica, agora a gente vai continuar com a multiplicação. A gente vai retomar o conceito de como a gente faz multiplicação com números racionais quando a gente lembra lá do sexto ano. Vamos lembrar? Quando eu multiplico em forma decimal, o que eu tenho que fazer primeiro nessa forma decimal? Multiplica sem considerar as casas decimais, ou seja, é o famoso multiplicar sem pensar na vírgula. A vírgula vai ficar ali guardadinha por enquanto na nossa operação. Então eu faço a multiplicação normal. Depois eu conto quantos são as casas decimais dos fatores, que vai ser a quantidade do meu produto, certo? A quantidade de casas decimais do meu produto, tudo bem? Nas operações de fração, onde o número está escrito na forma fracionária, eu faço o que? Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Lembra? É diferente da gente pensar na adição. A adição eu precisava deixar os denominadores igualados. Na multiplicação não. Quem está em cima com quem está em cima, quem está embaixo com quem está embaixo. Tudo bem? Muito bem. Retomado essa parte aqui, então vamos pensar aqui. Recordando, vou agora estruturar o que a gente acabou de falar. Se eu multiplicar 1 inteiro e 53 centésimos. Opa, centésimos. São quantas casas decimais? Duas casas, ó. Décimo centésimo. Vezes 2 inteiros. Eu tenho alguma casa decimal? Não, porque representa uma quantidade inteira. Se eu dobrar esse número, eu vou ter 3,06. Mas gente, isso aqui é mágica? Vamos lembrar do que a gente falou? Se eu multiplico sem considerar as casas decimais, então o dobro de 153 seria 306. Depois eu conto quantas casas. Duas casas mais zero casas, duas casas. Vamos continuar? Prestando bastante atenção aqui, tá? Da onde que surge isso? Não é mágica, né? Surge da onde? Se eu falo para vocês 1 inteiro e 53 centésimos, eu também posso dizer que é 153 centésimos. Na hora que eu multiplico por 2 inteiros, na verdade eu estou falando que é 2 sobre 1, porque é como se eu pegasse 2 e pintasse inteirinho, não é? 2 inteiros e pintasse eles inteirinhos, como se eu tivesse comido duas barras de chocolate. Então, 2 sobre 1. Lembra? Multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 153 vezes 2, 306. 100 vezes 1, 100. Então, ficou 306 centésimos. Décimo, é, centésimo, vão ser duas casas decimais. Então, vai ficar décimo e centésimo. Então, representa 3 inteiros e 6 centésimos. Por isso que um está relacionado com o outro aqui. Lembraram disso? Mais um exemplo. Agora, vezes 1,2. É o mesmo 153 lá, mesmo 1 inteiro e 53 centésimos. Vezes 1,2. Então, vou pensar no 153 vezes 12. Fazendo a multiplicação, eu vou ter 1,836, não é? Mas por que que é 836? Não é na casa dos milésimos? Olha lá, décimo, centésimo, milésimo. Aqui eu não tenho décimo, centésimo, vezes décimo. Opa, 100 vezes 10 não dá mil, virou milésimo aqui. Então, duas casas decimais mais uma casa decimal, três casas decimais. Tudo bem? Daí que vem essa contagem das casas decimais, tá bom? Muito bem. Então, aqui a professora explicou, ó, escreveu o que ela acabou de explicar, tá bom? Conseguiram acompanhar? Vamos adiante. Vamos exercitar um pouquinho isso daqui que a gente acabou de dizer. Gabriela tem uma fita de dois quintos de metro. Ó, lembra que na aula passada eu falei a importância da gente saber ler os números? Dois quintos é uma fração. Que fração será que é? Para um trabalho escolar, dois metros de comprimento de fita, né? Para um trabalho escolar ela precisará de três fitas iguais. Então, ela vai precisar de dois quintos, mais dois quintos, mais dois quintos. Mas, professor, a gente não está falando de multiplicação? Hum, dois quintos, mais dois quintos, mais dois quintos, não são três parcelas iguais? Então, eu posso fazer três vezes o dois quintos, certo? Tempo para pensar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí? 3 vezes 2 quintos, quanto será que dá? Nossa, professora, só tem opção em número decimal. Como é que será que a gente vai pensar? Vamos olhar a resolução aqui? Olha lá. A professora, nesses slides, destacou o que a gente já conversou, que são as coisas, as informações importantes. Então, o que eu vou pensar? Eu posso lembrar que 1 metro é 100 centímetros. Não posso? Muito bem. Então, 2 quintos de 1 metro vai ser quanto? É o 100 dividido em 5, considero duas partes. Olha lá. 100 dividido em 5, considero duas partes. 40 centímetros vezes 3, 120 centímetros, que é a mesma coisa que 1,2 metros. Porque se 1 metro é 100 e eu estou com 120, então eu vou ter 1 metro inteiro e mais 20 centímetros. Tudo bem? Ah, muito bem. Mas será que eu precisaria pensar de transformar metro em centímetro? Será que eu não tenho um outro jeito de pensar? Claro que tem. Eu posso pensar com o meu 1 metro, porque a gente agora já sabe fazer as operações com números racionais lá do sexto ano. 1 dividido em 5? Ai, professora, mas eu acho muito difícil pensar assim. Ah, então, quer ver uma dica? Pensa em dinheiro. Se eu pegar 1 real para dividir para 5 pessoas, quantos centavos vai ficar para cada um? Ah, e se fosse para duas pessoas? Hum, e se fosse 3 vezes essa quantidade? Daria 1,2? Vamos ver. Olha lá. 1 dividido por 5, 0,2, que é a mesma coisa do 20 centavos, 20 centésimos, que é a mesma coisa que 2 décimos. Vezes 2, 40. 0,2 com 0,2, 0,40, certo? Vezes 3, 1,2. Tudo bem? Muito bem. E nesse daqui, ó? Aqui está a resposta 1,2. Ah, tá. Agora vem uma coisa. Como é que eu vou pensar? Mas, professora, lá a gente fez só com os números positivos. E com os números positivos e negativos, o que eu preciso lembrar? Lá dos números inteiros, das regrinhas de sinais. Quando eu multiplico dois números inteiros com o mesmo sinal, resultado, o produto é sempre positivo. Quando são sinais diferentes, o produto é sempre negativo. Muito bem. Então, como é que eu resolveria essa expressão? Tempo para pensar. Tchau. 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 Amém. 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 De novo, né? Essa professora é danada, né? De novo misturou decimal com fração. Ah, mas eu lembro da aula anterior. A aula anterior, ela falou que podia transformar ou tudo em decimal ou tudo em fração. Vamos ver? Se eu resolver transformar tudo em decimal, o que vai acontecer? Quando eu faço três sétimos, olha, é uma conta que não termina. É uma conta que vai me dar muito trabalho. Então, para esse caso aqui, a melhor estratégia não é trabalhar com decimal. É trabalhar com frações, não é? Olha lá. Então, eu vou transformar. Olha lá, deu muita confusão, eu vou pegar e vou transformar tudo para decimal. Então, se eu falo para fração, vou pegar os decimais e transformar tudo em fração. Porque se eu pegar fração para transformar em decimais, vai ficar complicado a minha vida. Tudo bem? Muito bem. Organizaram a ideia? Então, se eu pensar em 2,1, eu estou pensando em quê? Em 21 décimos. Certo? Se eu pensar em 1,5, eu estou pensando em 15 décimos. Professora, eu posso simplificar aqui? Pode, não tem problema algum. Mas a professora deixou aqui para vocês perceberem. Casa dos décimos virou o denominador décimos. Tá bom? Muito bem. Fazendo a expressão numérica, né? Está aqui todo o passo a passo dela, a gente chega no menos 1,15. Eu vou deixar essa expressão um tempinho aí para vocês poderem observar e anotar no caderno de vocês. Tchau. 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 E aí, conseguiram anotar? Lembra, se não deu tempo de anotar, onde que está? Lá no Classroom. Vamos continuar aqui. Nessa aula, então, resumindo tudo o que a gente viu, a gente viu a parte de multiplicação de números racionais, positivos e negativos. O que eu tenho que lembrar? Posso fazer a multiplicação na forma de decimal. E na forma de decimal, eu observo o quê? Multiplico sem contar as casas decimais, sem me preocupar com a vírgula. E depois, lá no final, eu conto quantas casas, que vai ser a mesma quantidade que vai ter no meu produto. Tudo bem? Na multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Só que agora, a gente tem mais um detalhe para prestar atenção. Que é o quê? Na regra de sinal. Sinais iguais, o produto é sempre um número positivo. Sinais diferentes, o produto é sempre um número negativo. Tá bom? Bom, com isso a gente encerra a aula de hoje. Vou pedir para que vocês se cuidem, fiquem em casa, tá bom? Um beijo bem grande, que com certeza logo, logo a gente vai estar junto. Um beijo bem grande, que com certeza logo, logo a gente vai estar junto. Um beijo bem grande, que com certeza logo. Um beijo bem grande, que com certeza logo a gente vai estar junto. Um beijo bem grande, que com certeza logo é sempre um número efeito e qualidade. E aí Tchau.